Em todo o estado de Rondônia, 48 mil alunos voltaram às salas de aulas. As aulas presenciais retornaram aqui depois de ficar aí um ano e cinco meses parado, sem atividades presenciais. Porém, aqui no município de Rolim de Moura, em algumas escolas, voltou-se um bom percentual para as salas de aulas. Porém, a gente vai acompanhar agora para saber realmente em quais escolas que teve aí a menor adesão às aulas presenciais, qual foi que teve um pouco mais, enfim, para saber realmente como está essa situação aqui no município. A gente vai conversar com a diretora aqui do Carlos Drummond de Andrade, a professora Maria Aparecida, que vai falar um pouco mais sobre essa situação. Professora, volta às aulas, é algo que exige mais trabalho de vocês e também dos alunos. E era algo também que você já estava esperando que fosse acontecer. Sim, mas só que a gente tem as estratégicas, as sistemáticas, para a gente estar com esse retorno, porque houve uma opção, o governo foi bem claro, deixou para que a família optasse e as famílias que fizeram a adesão ao retorno. A gente está com esses alunos agora fazendo essa primeira sistemática, onde a gente vai fazer as adequações e acreditamos que da semana que vem, até hoje já teve pais que já vieram fazer adesão também para o presencial, então acreditamos que da semana que vem até a próxima, até o final de agosto, início de setembro, provavelmente nós teremos aí quase que a maioria dos alunos no retorno. Foi dada a abertura para a comunidade a opção, então agora eles vão avaliando, vão observando e vão retomando a escola aos poucos. Aos poucos os pais também vão pegando um pouco mais de confiança para poder mandar os seus filhos para a escola? Sim, a partir do momento que eles vão vendo que as medidas de protocolo sanitário estão sendo cumpridas, estão sendo aplicadas, Então ele vai sentindo segurança, que pode deixar o filho dele, que o índice de contágio, em qualquer local nós podemos estar nos contagiando. Mas dentro da escola, uma vez que imposta as regras sanitárias, acredito eu que a gente tem uma precaução maior, o índice de contaminação também vai ser menor. Então a gente toma todas as medidas sanitárias necessárias. Não estamos livres, em qualquer local a gente pode estar contaminando. E os alunos, como é que tem se comportado? Esses que retornaram já? Não tem se comportado bem, até porque os nossos servidores têm observado bastante, quando tem algum aluno que está, que a gente vê que está se aproximando do outro, aí o servidor já vai lá e fala, vamos tomar distância. Lá no refeitório, tem um aluno por cada mesa, ele tem a mão dele, joga álcool na mãozinha dele, asperge álcool, aí ele vai lá, toma merenda, ele volta, tem um dispenser, tem o servidor que está ali aspergindo álcool na mão dele. Então, quer dizer, bem imunizado eles estão sendo. As turmas que a gente tem, os mesmos professores, nós conseguimos fazer a junção, desses alunos. Os alunos do ensino médio, como são, eles têm a questão do emprego, então eles optaram para ficar online, porque eles ficando online, eles não têm que ficar mexendo com transferência e tal, então eles estão lá online. E para eles, como a maioria são adolescentes e jovens, e o mercado de trabalho a gente sabe que não está fácil, então eles preferiram e optaram pela online, tanto os maiores, os alunos maiores, quanto aos pais. Porque nós tivemos nos terceiros anos, o número de adesão muito baixo. Então, daí foi feito, na reunião de pais, houve um consenso, onde a maioria optou, aliás, foi por unanimidade, todos optaram para que ficassem online. Agora os alunos, enfim, a única opção deles é estudar, ou estuda ou estuda. Ou estuda ou estuda, porque agora antes, ai, porque eu não faço isso, não dá para fazer, não dá tempo, agora não, agora ele arrumou tempo, ele arrumou o celular que funciona, ele arrumou dados ou internet, mas ele está estudando agora. Porque nós temos também a plataforma, agora vai, que é necessário, que é a formação para eles para o Enem, que é um subsídio que o governo do Estado proporciona, e eles, agora até a plataforma, assim, estão com bastante afoito, a realizar essas plataformas agora.